com o professor Gilson Toledo, e também, notadamente, o nosso querido, amado presidente da Escola do Legislativo, IDI Pacheco, e nós montamos toda uma base para poder oferecer para a população que vocês estão vendo. Luiz Alberto, para um melhor conhecimento dos nossos internautas, daqueles que acompanham o WebTVY, você tem já uma trajetória no serviço público, como é que surgiu esse convite de você agora estar aí à frente dos trabalhos da Escola do Legislativo? Pois bem, eu trabalho há 20 anos já na área da administração, sou bacharel em administração e pós-graduado em administração pública pelo FJF, e ao longo desses 20 anos venho desenvolvendo trabalhos de gestão em diversas áreas, tanto na parte educacional como na parte de empresas privadas, e surgiu essa oportunidade para que nós viéssemos a somar com a Escola do Legislativo, e nós também viemos apresentar esse primeiro trabalho, juntamente com outros que nós vamos somatizar ao longo até do segundo semestre. Então, essa primeira experiência sua no serviço público, ela com certeza vai te oferecer também a oportunidade de desenvolver uma série de trabalhos, como é o caso do pré-enem social, e eu queria perguntar a você se você já tem o planejamento para 2018 e o que as pessoas podem esperar da Escola do Legislativo até o final deste ano? Pois bem, nós estamos aí com essa parceria com o IFET, no sentido primário, nós vamos estar oferecendo esse pré-enem social para toda a população, e outros cursos também que irão contemplar os servidores da Câmara Municipal de Ubar, tanto também nós vamos estar dando abertura também para as pessoas também, a comunidade em si estar participando. Paralelo a isso, nós estamos com algumas outras ações, estão em caráter de planejamento, que tão em breve nós vamos estar divulgando através do nosso Face, né, juntamente com o site da Câmara Municipal de Ubar, né, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. E você pode contar também, naturalmente, com a parceria da WebTVUAI, a gente gosta de ser parceiro de entidades como é a Escola do Legislativo, que desde o ano de 2015 vem promovendo aí uma série de ações e projetos de grande interesse para a comunidade de Ubar em geral e também para os servidores e vereadores aqui da Câmara Municipal de Ubar. Prazer conhecer, Luiz Alberto. E pode saber que a WebTVUAI também é uma parceira da Escola do Legislativo. O agradecimento é todo meu, Washington. Fico muito feliz por essa abertura. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso para todos nós, para a população. Eu tenho certeza que veio agregar positivamente, através da Câmara de Ubar, né, também na Escola do Legislativo. Tenho certeza que vai ser positivo. Com a imagem de Juliano Oliveira, Washington Ferreira, para a WebTVUAI.